Na entrada do supermercado, o carro tá lá na vaga de 12. No painel, nenhum cartão comprovando que o veículo é usado por quem tem direito a esse espaço. No banco, a cena se repete na vaga exclusiva pra cadeirante. É aquele famoso, vai ser rapidinho. Aí, pessoas como o Valdir, que de fato precisam do local pra estacionar, ficam sem opção. A gente já passou por situações muito complicadas, né? De chegar em vários estabelecimentos e não ter a nossa vaga reservada. Isso favorece muito pra quem precisa, pra quem usa cadeira de roda e principalmente quem tá dirigindo, né? Na campanha, esta vaga não é sua nem por um minuto. Cadeiras de rodas estão sendo usadas para conscientizar o motorista. Elas são colocadas nas vagas sem demarcação de preferencial. Um jeito simples de fazer com que as pessoas que não são idosas ou cadeirantes entendam como é ter um direito negado. E na medida que os motoristas chegam pra estacionar, a gente vai até ele, fala da campanha, entrega um kit com álcool em gel e máscara, um panfleto da campanha. Tiramos a cadeira, ele estaciona e a gente põe a cadeira em outra vaga. E nem sempre é só parar na vaga preferencial que traz problema. Aqui nós temos uma vaga reservada para a cadeirante. Ela não está ocupada, mas é possível ver uma situação muito comum que também atrapalha as pessoas com deficiência. A moto está estacionada bem nessa demarcação aqui, que precisa ficar livre pra que essas pessoas consigam descer do veículo com segurança. Se ela está ali é porque ela tem uma rampa perto dela. E nessa rampa favorece a nossa subida na calçada, esse tipo de coisa, sabe? Então é muito importante essa conscientização do povo agora. Estacionar nas vagas reservadas para deficientes e idosos é infração gravíssima. São sete pontos na CNH e uma multa de 293 reais. Mas, diante do valor da multa, é imensamente maior o desrespeito à cidadania. Quando a pessoa estaciona nessas vagas de forma irregular, acaba levando esses condutores, o idoso ou deficiente, a sair procurando vagas mais distantes dos locais destinados, reservados para ela, o que leva esses condutores à exposição maior aos riscos de acidente de trânsito.